Boa noite, Tatiana. Tudo bem? É o Claudio, seu cliente. Me desculpe a delicadeza, que eu ainda estou saindo agora de São José dos Campos. Tive que voltar para cá, mas eu não poderia deixar de mandar essa mensagem, agradecer pela sua atenção e dar aí meus parabéns pelo serviço lá da jaqueta minha de couro. Olha, vocês são realmente fantásticos, tá? Com certeza, além de recomendar o serviço de vocês para quaisquer pessoas que estejam aí necessitando, que sejam do meu conhecimento, eu realmente tenho que dizer que não é nota 10 que vocês merecem, a nota de vocês é 11, tá? Muito obrigado por tudo aí, de verdade, mais uma vez, pela atenção, pela dedicação em ter feito o serviço, né, de acordo com o que eu pretendia, porque, como eu te disse, é uma peça de estimação, né? Então, vai ficar mais guardada do que tudo, mas parabéns mais uma vez aí para vocês, pelo serviço. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com essa linda jaqueta de couro da Brooksfield. Ela tem esse forro aqui lindo, só que tem um detalhe, materacê. E o cliente não queria um forro de cetim comum. Então, a gente foi atrás, até o cliente foi atrás, arrumou um fornecedor, gente, vinha lá, vinha não, veio lá do Paraná, só que um detalhe, a empresa não vende menos que 50 metros de matelacê. Então, agora a gente vai ter muito matelacê para você aí, cliente, tá bom? Só para não falar que eu estou mentindo, aqui ficam os bastidores, tá? A gente guarda o couro, enfim, aquela parte lá que o cliente não vê, graças a Deus. Mas olha aqui o rolo imenso de matelacê. 50 metros para atendermos um cliente. E aí você fala, ah, Sérgio, mas vai sobrar lógico, né? Só que, pessoal, pagamento está em parcela única. Não parcelaram. Então, para atender um cliente, a gente pagou uma paulada, e aí, com o tempo, a gente vai diluindo. Pena que agora esse vídeo está sendo gravado no final de julho. Se tivesse sido no comecinho do frio, a gente já usaria boa parte desse matelacê aí, até agosto. Tá bom? Mas é isso aí, então a Elegance está sempre preocupada ali em fazer o melhor por você. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Tati aqui da Elegance Costuras, e hoje eu vou compartilhar com vocês a história dessa jaqueta linda aqui da Bruxfield. Na verdade, ela é uma parca, né? Jaqueta é aquela mais curtinha. Essa aqui é uma parca. Eu acho que ela é um nobook, gente, porque ela é bem, bem macia. E o cliente não quer se desfazer dela. Ele trouxe para que a gente pudesse dar uma revitalizada aqui no forro. E o que que acontece? A gente não trabalha com forro de matelacê. O que que é matelacê, gente? Matelacê é uma espuminha que vai aqui dentro do forro. Então, tem esse tecido. E esse tecido tem essa espuminha que é toda costurada aqui. Então, ele ajuda a aquecer a peça. É muito boa para o frio, né? E tudo mais. E se vocês notarem, essa jaqueta, ela é um verde meio musgo. E o cliente queria que a gente colocasse o tom mais parecido com o original. Eu entrei em contato com alguns fornecedores que eu tenho. Nenhum fornecedor tinha esse forro de matelacê nesse tom. Eu encontrei preto, porém não encontrei nesse tom do verde. Entramos em contato com o cliente. Explicamos para ele que a gente não estava encontrando. E aí o cliente, muito gentil, nos ajudou na busca. Ele encontrou algumas empresas que vendiam fora de São Paulo. Passou contato para a gente. E a gente entrou em contato com eles. E eles enviaram para a gente pelo WhatsApp fotos de mostruários. E a gente encontrou um mostruário que se adequasse bem próximo. Não igual, tá gente? A gente avisa, mas bem próximo do que o cliente estava buscando. A gente mandou a foto para ele. Ele autorizou a compra. E aí a gente executou a compra. Como que funciona a compra dessas peças? Eles não vendem em pequena quantidade. Porque eles têm que mandar isso via transportador. Então eles têm uma capacidade para mandar. Então a gente comprou em uma quantidade maior. Mesmo que a gente não fosse usar. Para não deixar o cliente na mão. Então, quando a gente tem algo muito personalizado. A gente avisa para o cliente que isso pode ocorrer. Porque a gente tem que comprar algo mais exclusivo para uso dele. Tati, essa jaqueta de matelassé, a troca de forro. É a mesma no valor de uma troca de forro comum? Não. Primeiro porque ela, a gente está falando, não é uma jaqueta. É uma parque. Então ela já é maior na estrutura dela. E por se tratar de um forro personalizado. Ele é mais caro, gente. Até quando a gente vai adquirir. Então a gente acaba tendo que repassar isso para o cliente. Então, tem uma diferença de valor para um forro com uma telassé e o forro sem uma telassé. Para que a gente possa adequar isso para o cliente. Outro detalhe que eu quero falar para vocês, aproveitando que eu estou falando sobre forro. Existem peças de matelassé que ela não é costurada assim. É a peça e o matelassé ele fica solto. Oi, pessoal. Vamos lá para a continuação da troca do forro daquela jaqueta da Brooksfield. Todo desmontadinho, tá vendo? Aqui a gente já viu o bolso. A gente também vai fazer a troca dessa parte do bolso. E olha o forro todo desmontado. Tá vendo? Gente, matelassé é isso aqui, ó. Essa espuminha. Tá vendo? Nesse caso, o matelassé de fábrica já veio todo costurado aqui. Mas a gente tem alguns matelassés que eles vêm soltos, né? É o forro liso e o matelassé solto aqui. Então, esse aqui tá preso. Esse aqui é aquele... No início do vídeo eu falei para vocês que a gente encomendou. As meninas vão cortar ao rolo dele aqui, ó. Ele tá aqui na sala para a gente cortar. O desenho é diferente, o cliente tá ciente disso. Mas o tom se aproxima bastante do original da peça dele. Se vocês notarem. Tá vendo? E aí, como que é feito isso, gente? Deixa eu abrir aqui para vocês, ó. A gente desmonta... Cai assim mesmo, que é no vídeo. A gente desmonta o forro original da peça. E esse forro original, ele serve de base para que a gente possa cortar o novo. Tá vendo? Então, as meninas colocam aqui em cima e reproduzem todo o corte. E é isso que a gente vai fazer agora. Espero que vocês consigam acompanhar aí para ver ele depois prontinho. Oi, pessoal! Tudo bem? Olha a minha jaqueta pronta. Terminei a etiqueta colocada. Bolsos recolocados. Olha, gente, que fofinha. Dá até vontade de abraçar. O cliente vai gostar. Olha que linda que ela ficou. A gente manteve todos os detalhes. Colocamos aqui. Olha o punho também. Tudo colocado aqui direitinho. Tá vendo? Aqui também. Colocado. Olha. Bem legal, né? Ficou bem bacana. Espero que ele goste. E é isso, gente. Colocamos aí agora o forrinho com matelassé. E ela tá quentinha. Pronta pra ser usada agora no inverno. Ó. Ela por fora. Ficou igual e igual. Tá bom? Beijo pra vocês. Com esse lindo casaco de couro aqui. Com esse lindo casaco de couro aqui, finalizamos. Fizemos a troca do forro. Mas olha lá. A gente foi atrás desse forro de matelassé. Não sei se no vídeo vai aparecer ele verde. Ele é um verde quase musgo. Lindo, lindo, lindo. Meu, ficou show de bola essa jaqueta. Ela original já era com forro bem parecido na cor, no aspecto. Só que o nosso matelassé ainda é de mais qualidade. E tá novo, né? Porque nesse frio que tá fazendo, um forro cetim normal não aguenta não. Tá bom? Então fica mais um pouco aí pra vocês verem. O acabamento, a troca do forro. E tomara que o cliente goste. Até mais, pessoal.